Olá! Você que está assistindo esse vídeo, que viu o tema Cansar só após os 40. O que pode ser? Como resolver isso? Eu sou o Eleron Júnior, sou médico urologista aqui na cidade de Goiânia. Trabalho com litíase, ou seja, cálculo renal, uro-oncologia e também com andrologia. Tá bom? Eu quero trazer a informação de qualidade pra você. Já vou te convidar, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita aí, já se inscreve, me ajuda. Esses vídeos são gratuitos, eu não te vendo nada aqui. A única coisa que eu peço pra você é que você se inscreva no canal, encaminhe pros seus amigos, colegas e familiares, pra que esse vídeo possa alcançar o maior número de pessoas possível e que o YouTube também entenda que ele existe, que ele tá aqui, porque tem uma relevância e outras pessoas, então, serão alcançadas por esse conteúdo. E também vou te pedir, se ainda não me segue, vai lá no Instagram, arroba drhelioronjúnior, o El é com um E. Lá eu tenho vídeos diferentes, eu tenho posts, eu tenho uma caixinha de perguntas toda quinta-feira, pra você que tem alguma dúvida na urologia, respondo e pode ser que a sua pergunta ainda vire um vídeo aqui pro YouTube. Tá bom? Bora pro vídeo? Olha só, não é incomum o homem chegar aos 40 e ele fala, meu Deus, os 40 me pegou e eu não tô mais dando conta. Acordo cansado, desanimado, tô dormindo mal, tô aumentando o meu peso, tô perdendo o meu vigor físico, tô perdendo minha massa muscular, a minha ereção matinal, ela acabou, ela desapareceu, não tô tendo mais ereção noturna. O que que aconteceu com a minha vida depois dos 40? Será que existe vida depois dos 40? O que que tá acontecendo? Foi realizado um trabalho que mostra que existe uma queda na testosterona após os 40 anos de idade. E essa queda vai causar vários danos no nosso corpo. E ela acompanha de algumas outras alterações metabólicas que vem junto com o processo do envelhecimento natural. Acontece que quando a testosterona cai, começam a aparecer três tipos de sintomas no nosso corpo. Começam a aparecer os sintomas físicos, os sintomas cognitivos e os sintomas na esfera sexual. Sintomas físicos é o que nós estamos falando aqui, é o cansaço físico. Você realiza as mesmas tarefas, mas termina o dia exausto, muito cansado, sem energia. Você tá encostando no lugar, você tá dormindo. Seu sono não te repara, ele não te descansa. E existem os sintomas que são cognitivos. Começa a esquecer tudo, começa a ficar com dificuldade de concentração. Começa uma tarefa, não conclui. Começa a perder o interesse pelas coisas. Esses são sintomas da esfera mais relacionada à parte cognitiva. E existem os sintomas da esfera sexual, que é a perda da libido, dificuldade de manter uma ereção. O pênis começa a perder a rigidez no meio do caminho. Tá lá dentro e de repente ele morre lá dentro. Então, esses sintomas acontecem por conta de uma queda hormonal. Essa queda, geralmente, ela pode ser da testosterona e dos outros hormônios que acompanham ali a testosterona, que acompanham o envelhecimento. Pode ser uma queda também dos hormônios da tireoide, da hipófise. Pode ter uma alteração no seu hipotálamo. Então, a gente precisa avaliar como um todo. Como que faz pra gente poder evitar esse avanço, essa progressão na queda dos seus hormônios? Primeira coisa são mudar os hábitos que a gente tem de vida. Uma das coisas mais importantes que nós temos pra produzir hormônio, pra ter uma vida saudável, é dormir bem. Não adianta, não adianta você fazer uma atividade física durante o dia. Não adianta você comer bem durante o dia se você dorme mal, se você não tem um sono que repousa, se você não entra naquela fase do sono, das ondas rápidas, que é o sono REM. Nessa parte do sono, predomina a atividade parasimpática do seu corpo. Ocorre uma liberação dos hormônios, principalmente do GH, da testosterona, da serotonina, de outros hormônios que são liberados durante o período do sono REM. E o parasimpático é aquele hormôniozinho, aquele neurotransmissor, na verdade, que faz com que o seu corpo tenha ereções. Então, durante o sono REM, durante a noite, você, sem perceber, você tem 4 a 5 ereções noturnas. Inclusive, a ereção matinal, ela é parasimpática. Daí a importância do sono pra parte sexual, ou seja, ela mantém o tônus, o turgor, a oxigenação do seu corpo cavernoso. Ela também é importante pro seu corpo, como uma forma geral. A produção do GH, ela é importante pra quê? Pra melhorar a lipólise, pra não acumular gordura localizada, pra que o seu corpo, ele se desenvolva mantendo um equilíbrio. E a testosterona, nós já sabemos, ela faz parte da parte muscular, da parte cardiológica, porque a testosterona, ela protege o seu coração, ela melhora a função cardíaca, melhora a sua musculatura de uma forma geral. Então, todas as vezes que nós vamos falar de envelhecimento saudável, de cansaço, nós temos que falar de sono. Não está dormindo bem, tem algo errado. Aí existem clínicas especializadas em medicina do sono que vão fazer com que você consiga dormir bem. Talvez você tenha aí uma apneia do sono e não te permite dormir bem, não permite uma oxigenação adequada e, além disso, aumenta o risco de vida. Talvez você esteja obeso, acima do peso e a obesidade é um fator que interfere no sono. Então, primeira coisa, ajustar o sono. Sono é importante pra diminuir o cansaço físico. Segunda coisa, alimentação é importante. Dormir bem é importante, mas alimentar bem é importante. E na alimentação, nós precisamos de ter alimentos ricos em ômega 3, que são os peixes ali, porque o ômega 3, ele ajuda na saúde dos seus vasos, ajuda na saúde, na produção hormonal. Nós temos que ter uma vida que nós temos que comer castanhas, nós temos que comer a gordura boa do abacate. São substâncias que previnem o envelhecimento e ajudam na produção hormonal. Nós temos que desembalar menos e descascar mais, comer mais verduras e frutos. Por quê? São alimentos que consomem os radicais livres. Radicais livres são substâncias nocivas que afetam a saúde dos seus vasos, diminuem a produção de hormônios e ainda aceleram o processo de envelhecimento celular. Então, nós temos que diminuir radicais livres. E a gente só diminui isso fazendo o quê? Tendo alimentação saudável e, por último, nós vamos diminuir os radicais livres fazendo o quê? A atividade física. Falamos sobre sono, falei sobre alimentação, mas eu não tenho como terminar sem falar de uma atividade física. Porque a atividade física, ela melhora a performance cardiovascular, ela melhora o seu coração. E aquilo que melhora o seu coração, melhora o seu corpo de uma forma geral, porque o coração é o centro do bombeamento de sangue para todos os órgãos. Aí, quem melhora o coração, melhora a perfusão no pênis, melhora a perfusão no seu rim. Então, o seu rim não vai sofrer, o seu genital não vai sofrer. A atividade física, ela melhora a sua parte cardiovascular, melhora a sua respiração. Além de varrer os radicais livres, assim como as verduras, frutas, que nós falamos agora há pouco. Então, você quer reduzir o cansaço após os 40? Não tem jeito. Nós precisamos de organizar a nossa vida para ter noite de sono boa, alimentação adequada e atividade física. Agora, eu vou te fazer uma pergunta e você vai ficar com essa pergunta e vai se questionar. Se você tivesse a condição, se Deus tivesse duas horas a mais de tempo no seu dia, qual seria a sua atitude? O que você ia fazer que você ia colocar no seu dia? Você ia colocar a atividade física como prioridade? Porque as pessoas, às vezes, elas não priorizam. Tudo que não é prioridade, acaba que não é feito. Então, se você não começar a plantar hoje para colher lá na frente, você nunca vai envelhecer saudável. O seu corpo, ele vai cobrar o preço. É necessário que haja uma mudança geral na vida. Então, para um pouquinho para refletir. O que você tem feito na sua vida até hoje? Atividade física está em dia? Alimentação está em dia? Sono está em dia? Se você tem feito isso, você está de parabéns. Se você não tem feito, a hora de mudar é agora. Tá bom? Espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Se gostou, já deixe seu like, comentário, sugestão, para que eu possa gravar outros vídeos com o seu conteúdo. Esse conteúdo do enfraquecimento, da diminuição do vigor físico após os 40, foi uma pergunta de um dos nossos seguidores lá do Instagram.